Olá pessoal, boa noite, boa tarde de cada região que vocês estiverem aqui no nosso imenso Brasil. E hoje tenho o prazer e a honra de ter convidado o meu amigo pesquisador, o grande professor Jonatas Meneghete, da UFAC de Rio Branco. O Jonatas é especialista em triatomínios, bicho barbeiro, e trabalha com a sua infectividade, com tripanossomatídeos e outras coisas mais que ele vai abordar na palestra de hoje. Ele teve sua graduação na UBRA, em Giparaná, e depois fez o mestrado na UBRA, lá em Canoas, Rio Grande do Sul, e o seu doutorado em Biologia Experimental pela Universidade Federal de Rondônia, Almir, em Porto Velho. E ele desenvolve pesquisas, é professor hoje em Rio Branco, na UFAC. Então é com grande prazer, uma alegria que tenha uma figura dessa que eu admiro muito. Nós fazemos pesquisas em parcerias, não somente com triatomínios aqui no Alto Juruá, onde tivemos aqui o Madison Weaver, o enfermeiro, e também as biólogas Adila Costa e a Fernanda Madeira, que fizeram seus mestrados, onde nós orientamos e corentamos. Eu fui mais um corentador, um coadjuvante na história dessa equipe aqui. E também fazemos alguma coisa com acidentes ofídicos, juntos nessa parceria. Então, pra quem está vindo aqui pela primeira vez, nesse canal do biólogo Paulo Bernardi, que sou eu, o Paulão, ah, o que é isso daí? Não é somente anfíbios e répteis, eu também procuro mostrar informações e conteúdo sobre animais de trece na saúde, que é um tema que eu trabalho na minha graduação, e oriento também nesse tema, e também com disciplinas do mestrado e doutorado. Então nós vamos ter mais coisas ainda associadas com animais de trece na saúde. Então agora vou deixar a palavra com o amigo Jonatas Meneghetti, pra falar mais um pouquinho sobre ele, e depois ele inicia sua apresentação. E as perguntas, pessoal, eu vou coletando aqui, e vai ficar para o final, para o professor Jonatas Meneghetti responder, tá? Assim fica melhor a dinâmica. Fique à vontade, amigo Jonatas. Boa tarde, pessoal da região norte, e boa noite para o restante do Brasil, por causa do fuso horário aqui, nós ainda estamos cinco da tarde, mas em alguns lugares já é sete horas da noite. Então eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui, participando desse momento com o professor Paulo. Eu fico até lisonjeado, ele falando que me admira, porque eu sou fã dele já, desde a época da minha graduação, e é uma grande satisfação trabalhar hoje com ele, a gente ser da mesma instituição, ser dos mesmos programas de pós-graduação, e ter a honra de ter ele como parceiro de pesquisa. Então hoje eu estarei falando um pouco dessas pesquisas com o triatominus nosso, aqui na região amazônica, o qual o professor Paulo participa de diversos artigos, diversas publicações nossas, faz parte do nosso grupo de pesquisa, ele liderando mais nessa área de epetofauna, mas colaborando com animais de interesse médico, eu trabalhando mais com essa parte de vetores, mas colaborando com a parte também de epetofauna, e assim a gente vai somando forças, e formando massa crítica aqui na nossa região, que eu vejo que um dos principais objetivos nossos é formar novos mestres e doutores, novas lideranças, para desenvolver a ciência e tecnologia na nossa região. Então minhas palavras iniciais são essas, eu irei compartilhar a minha tela aqui, e mais na frente a gente fala mais alguma coisa. Compartilhou já, Paulo? Sim, sim, tranquilo, qualquer coisinha eu volto aqui, vou ficar quietinho aqui assistindo. Manda bala aí, amigão. Então nós estamos aqui, pessoal, com essa transmissão pelo canal do YouTube do professor Paulo Bernardes, e ele pediu para me falar de doença de Chagas e seus vetores na Amazônia. Então veio falar aí de aproximadamente um pouco mais de 10 anos de pesquisas que nós realizamos principalmente no estado de Rondônia e no estado do Acre, mas também com algumas colaborações em outros estados, como por exemplo o estado do Amazonas. Essas pesquisas nossas, elas envolvem três programas de pós-graduação, o PPG cita, Ciência, Inovação e Tecnologia, para a Amazônia, Ciência da Saúde na Amazônia Ocidental, e também a Rede Bionote de Biodiversidade e Biotecnologia, é onde nós temos a maioria dessas pesquisas, mas vem desde lá de Rondônia, da época da Federal de Rondônia, do Instituto de Ciências Biomédicas, onde vou estar falando aqui no decorrer da nossa atividade. Então a doença de Chagas foi uma doença que foi descoberta em 1908 por um pesquisador chamado Carlos Chagas, que depois de ter sido descoberta essa doença, ela recebeu o nome dele em homenagem a ele, doença de Chagas, em homenagem ao seu descobridor, Carlos Chagas. E Carlos Chagas, quando ele estava pesquisando, ele era um pesquisador da malária, ele era um pesquisador que trabalhava com essa parte de anofilinos, e a malária, que era um problema de saúde pública no Brasil naquela época, algumas pessoas chegavam para ele e se queixavam, falando assim, que tinha um inseto que sugava o sangue das pessoas. E daí, lá na região de Minas, ele coletou alguns desses insetos e começou a examinar. E ele observou que dentro desses insetos existia um protozoário flagelado, que posteriormente ele viu que era uma nova espécie, e denominou de Tripanossoma cruzi, em homenagem ao seu professor, Oswaldo Cruz, que foi, Oswaldo Cruz, que foi o orientador de Carlos Chagas. Então, ficou o Tripanossoma cruzi em homenagem a ele. Carlos Chagas também, no decorrer das suas pesquisas, ele descobriu, além do agente geológico, ele descobriu o vetor, que são os triatomínios, mais popularmente conhecidos como barbeiros, e também descobriu outros hospedeiros silvestres, como, por exemplo, os saguís, outros macacos e outros animais silvestres. E também relatou o primeiro caso de infecção de Tripanossoma cruzi em humano, em uma criança, na época, chamada Berenice, que viveu até os seus 82 anos, quando ela morreu. Então, o Carlos Chagas foi o primeiro, e até o momento, o único pesquisador a descobrir o ciclo completo de uma doença. Então, descobrindo o seu agente geológico, descobrindo o vetor, os hospedeiros, e a doença propriamente dita. E, devido a isso, chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel, por essa pesquisa, e que, por alguns motivos, isso daí é a discussão, não há um consenso por que ele não ganhou, né? Entre algumas teorias, ele não ganhou esse prêmio. Mas, eu vejo que é uma das maiores injustiças que já existiram até hoje, foi ele não ter ganho o Prêmio Nobel, por essa grande descoberta que ele fez. Então, a doença de Chagas, ela existe de alguns tipos de formas de infecção. A mais comum, as mais comuns hoje em dia, é a forma vetorial e oral. Sendo que a maioria dos casos que estão ocorrendo no Brasil hoje, são oral. Mas, existem outras formas de transmissão, como meio de transfusão sanguínea, amamentação, contato sexual. Então, tem alguns outros meios que também podem ser transmitidos. O ciclo vetorial, ele pode ser um ciclo silvestre, com os triatomínios e os animais que existem no ambiente silvestre, ou peridomiciliar, onde esses triatomínios já ficam próximos às residências, e conseguem ter a participação de animais domésticos nesse ciclo. Como, por exemplo, aqui na região amazônica, nós temos um gênero, chamado gênero ródinos, que ele existe principalmente em palheiras, ou palmeiras, babassuzos, depende do estado, tem uma denominação mais popular. Então, nessas palmeiras, eles moram dentro das brácteas, e é comum na nossa região algumas casas, ou galinheiros, serem cobertos com essas palhas. E daí, esses triatomínios, eles passam também, podem se adaptar a esses locais, e para se alimentar do sangue dos animais domésticos. E, com isso, ter a proximidade com o ser humano, conforme a gente vai ver em outros estudos nossos, já vem demonstrando que isso está acontecendo. Esse é o artigo de Carlos Chagas, então, a publicação dele, original, aí eu coloquei aqui algumas fotos, na época era o panstrôngelus meigistros, que foi o triatomínio que ele descreveu, e ele descreveu aqui a nova tripanosomisa humana. E a doença de Chagas, ela também tem o nome de tripanosomisa americana, devido a ela ocorrer principalmente aqui nas Américas. Então, esse foi o trabalho que ele descreveu, essa enfermidade, e que mais na frente ganhou tanta repercussão e importância médica como hoje nós conhecemos. Inclusive, o tripanosoma cruzi, no início, ele tinha outro nome. Já tinha o cruzi, mas o gênero, ele era agrupado em outro, depois ele foi agrupado no gênero tripanosoma com as modificações da classificação desses seres vivos. Então, o tripanosoma cruzi, ele possui três estágios, ele possui a forma tripomastigota, a forma epimastigota e a forma amastigota. Em cada momento desse, ele participa do cipo, onde eu vou estar explicando agora no slide a seguir. Então, o estágio epimastigota, ele vive no intestino das proções próximas às terminais do triatomínio, e lá ele se divide por divisão binária, que conhecemos como mitose. A forma tripomastigota metacíclica é que os livros de parasitologia, eles trazem como a forma infectante, o que é a forma que é liberado o tripanosoma nas fezes do triatomínio. Então, eles vivem nas porções terminais do intestino. E é eles que, no momento do repasse sanguíneo, o triatomínio defeca e a pessoa alcoçar o local, aqueles tripanosomas que estão dentro das fezes penetram no local onde houve o orifício da sucção do sangue. Daqui a pouco, eu vou mostrar isso aqui com mais detalhes. A forma amastigota é uma forma intracelular. Então, após o tripomastigota metacíclica entrar no corpo humano, ele invade algumas células e esse protozoário se divide dentro das células e quando ele eclode, após essa divisão binária, ele eclode, aí libera o tripomastigota sanguíneo que é uma forma alada que existe na corrente sanguínea de pessoas infectadas pelo tripanosoma cruzi. Então, aqui com mais detalhes esse ciclo, os triatomínios ou barbeiros, eles não nascem infectados com o tripanosoma cruzi. A partir do momento que eles fazem o repasse sanguíneo, que eles sugam no sangue ou de animais infectados ou de humanos, aí eles adquirem o tripanosoma. No caso desse exemplo, está mostrando o triatomínio que suba o sangue de humano. Então, quando ele suba o sangue de humano, ele vai adquirir a forma tripomastigota sanguínea, que é uma forma que está presente na corrente sanguínea de humanos infectados. Quando esse tripomastigota sanguíneo é absorvido pelo triatomínio, eles sofrem uma transformação, a metamorfose, e se transformam de tripomastigota sanguíneo para epimastigota. E esses epimastigotas, eles se multiplicam por mitose ou divisão binária, vão se multiplicando, multiplicando, e depois se transformam novamente em tripomastigota. Só que já se transformam na forma tripomastigota metacíclica, que é o que eu coloquei, que os livros de parasitologia colocam como forma infectante. Então, o triatomínio, quando ele vai sugar o sangue novamente de uma pessoa, no momento que ele está fazendo o repasse sanguíneo, se ele tiver algum tempo sem se alimentar, ele é bem fininho. Ele parece até uma folha tão fininha. Aí ele começa a se alimentar, esse abdômen dele vai aumentando o volume devido ao acúmulo de sangue. E quando ele está concluindo a sucção, ele defeca. O interessante é, quando ele vai iniciar o repasse sanguíneo, ele libera uma substância que ela meio que adormece esse local. A pessoa, muitas vezes, não sente o triatomínio fazendo a sucção. Quando ele está concluindo a sucção, que ele retira o aparelho sugatório, a pessoa sente como se fosse uma coceira no local. Aí, muitas vezes, a pessoa, o que ela faz? Ela bate, coça. Aí, quando ela esmaga o triatomínio, ou mesmo ele voa, mas no momento de coçar, essas fezes que estão infectadas com tripomastigota metacíclico do T-cruze, elas entram no orifício onde houve a sucção e daí ocorre o contágio para o ser humano. Aí, esses tripomastigotas metacíclicos, eles entram na corrente sanguínea e vão parar nas células de alguns órgãos. Tem algumas vísceras que são acometidas, esôfago, por exemplo, mas principalmente o coração. Eles invadem as células do coração e lá dentro se transformam no estágio amastigota, que é o estágio intracelular. E esse estágio amastigota começa a se multiplicar, com divisão binária, mais uma vez, mitose, muitas e muitas vezes, até o momento que eles aumentam bem o volume da célula, fica como se fosse assim, com muito protozoário dentro dela e o limite dela fica quase que estourando e um pouco antes da célula eclodir, esses amastigotas se transformam novamente em tripomastigotas, só que já tripomastigotas sanguíneas. E daí a célula eclode e libera uma grande quantidade de tripomastoma cruz na corrente sanguínea, fechando o ciclo. Novamente. Então, esse ciclo em humano. Pode acontecer também do tripomastoma se infectar com sangue de animais. Nós temos alguns animais silvestres que possuem naturalmente o tripomastoma no corpo dele e esses insetos ao sugarem o sangue desses animais adquirem esse protozoário. Então, vem a primeira pergunta, por exemplo, então não é no momento, não é pela sucção que transmite o tripomastoma cruz? Não, não é pela sucção. É pelas fezes que entram em contato com o orifício da sucção. Porém, essa sucção ela também é importante por quê? Porque existe um outro protozoário que vive dentro do tripomastoma que pode ser transmitido no momento da sucção, que é o tripomastoma rangélio, que eu vou falar daqui a pouquinho dele, que é pela sucção. Então, antes disso, esse estágio aqui, por que que quando eu falei do tripomastoma metaciclo, que eu falei assim, que os livros de parasitologia trazem como forma infectante? Porque quando se fala da transmissão vetorial clássica, é ele mesmo que está nas fezes. Mas, estudos recentes estão mostrando em experimentos com mamíferos, o quê? Que a forma epimastigota, ela também pode infectar o ser humano, no caso da transmissão oral. Então, a transmissão vetorial, muitas vezes, demora anos e anos para manifestar sintomas clínicos e a pessoa evolui a óbito. Já a transmissão oral, que ocorre principalmente pelo consumo de alimentos como açaí, bacaba, patauá, buriti, infectado com tripanossoma, que no momento de preparar a polpa ele é esmagado junto com os frutos ou as fezes dele, é contaminada, a pessoa, muitas vezes, tem uma forma aguda muito forte e acaba tendo um caso fulminante evoluindo a óbito rapidamente. Então, os estudos estão mostrando por que que isso ocorre. porque quando o triatomino ele é esmagado junto com o fruto, ali vai ter grande quantidade de tripanossoma metacíclico, mas também vai ter uma grande quantidade de epimastigota. E eles observaram que no caso da transmissão oral, esses epimastigotas quando entram no corpo humano, eles se diferenciam entre epimastigotas sanguíneos rapidamente e assim consegue se multiplicar pelas células, o que provoca um ataque fulminante e o óbito tão rápido em casos de pessoas que acabam tendo infecção oral da doença de Chagas, que hoje é o principal meio de transmissão na região amazônica. Então, eu comentei agora há pouco, no caso do tripanossoma cruzi, ocorre as fezes e as fezes ao coçar entram no orifício da sucção e ocorre a infecção. Então, tem que ter as fezes com o orifício da sucção. Já o tripanossoma rangeli, ele fica nessa região proximal aqui do rosto. Então, é observado o quê? Que no momento do repasse sanguíneo, estudos mostram que já pode ocorrer a transmissão do tripanossoma rangeli. E esse tripanossoma, que é muito semelhante ao tripanossoma cruzi, ele infecta seres humanos, já tem estudos que mostram, esse estudo aqui do saudoso professor Cora, pesquisador renomado que morreu há pouco tempo, e nesse estudo dele, ele mostrou a infecção de seres humanos por tripanossoma rangeli. Porém, até o presente momento, esse tipo de protozoário aqui não causa uma doença, vamos dizer assim, a pessoa fica assintomática. É conhecido também como rangeliose humana, mas a pessoa fica totalmente assintomática. E é um protozoário que ele compete com o tripanossoma cruzi e que muitas vezes num diagnóstico de microscopia, num diagnóstico laboratorial, as pessoas podem confundir, pensar que encontraram sangue com T cruzi e muitas vezes é tripanossoma rangeli. Por isso, a importância de realizar a biologia molecular para confirmar a infecção. Os triatomínios, eles são insetos vetores dessa enfermidade, conhecidos como barbeiro, e eles fazem parte da família dos reduvidos. E dentro da família dos reduvidos, existe uma subfamília chamada triatomínio. E os triatomínios, que fazem parte dessa família, eles se diferenciam dos outros reduvidos pela característica do aparelho sugatório, o aparelho bucal, ou rosto também. Esse aparelho sugatório, ele diferencia com as seguintes características. Esse, na letra A aqui, são fitófagos. Então, são insetos que se alimentam de seivas de plantas. Então, o aparelho sugatório dele é dividido em quatro segmentos. Ele, normalmente, é um aparelho sugatório mais fino e ele ultrapassa o primeiro par de pato. Ele é mais comprido. Esse segundo, aqui na letra B, ele é dividido em três segmentos. E esse segmento, ele é curvo. E esse inseto, ele também é um inseto que ele possui uma característica mais robusta. Pode ver que ele tem um aparelho mais grosso. É como se fosse um inseto, assim, mais forte. E ele é curvo e não ultrapassa o primeiro par de pato. Esses insetos aqui são os famosos predadores, mostrando aqui o aparelho curvo. Eles são predadores por quê? Porque se alimentam de outros insetos. Então, esse alimento de plantas são fitófagos. Esse alimento de outros insetos são os predadores. e o terceiro, que é os triatomínios, ele tem um aparelho sugatório reto também, fino, não tão fino como os fitófagos, mas ele também é mais fino do que os predadores. E ele é dividido em três segmentos. Então, essa daqui é a característica dos insetos hematófagos, que se alimentam de sangue, onde estão classificados os triatomínios. E dentro desse grupo, dentro desse grupo, existem alguns gêneros. os três principais gêneros são gênero triatoma, panstrongelos e ródinos. E esses três principais gêneros, nós podemos diferenciar eles pela inserção das antenas. Então, o triatoma, ele, as antenas ficam aqui na região medial, nessa parte da cabeça, na região medial, entre os olhos e a ponta da cabeça. O panstrongelos fica aqui mais próximo aos olhos. e o ródinos na extremidade posterior. Então, mediana, anterior, posterior. Aqui eu tenho o gênero triatoma, aqui eu tenho o gênero panstrongelos e aqui eu tenho o gênero ródinos. O que ocorre principalmente na região amazônica é o gênero ródinos e panstrongelos. Porém, existem exceções a essas regras. Nós temos outras espécies, como, por exemplo, Heratilus mucronatus. O gênero Heratilus, ele tem a inserção das antenas semelhante ao triatoma, mas é um outro gênero. Mas, no geral, com apenas essa característica da inserção das antenas, a gente consegue chegar até gênero na identificação. Então, a doença de Chagas, hoje, ela parou de ser um problema da América do Sul, América Central, e passou a ser um problema global. Por quê? Em alguns outros países, como, algumas outras regiões, como América do Norte, Ásia, já existe triatomínios silvestres daquela região, porém, não se tem o tripanossoma cruz. Com a facilidade das pessoas se locomoverem de um continente para o outro, o que está acontecendo? Estão chegando nessas regiões pessoas que saíram da América Central e da América do Sul infectadas com doenças de Chagas, e que estão chegando nessas regiões e em algumas situações estão se fechando o ciclo. Como, por exemplo, na América do Norte, já foram encontrados triatomínios nativos infectados com tripanossoma cruz. Então, já é uma preocupação global à doença de Chagas. Esse daqui também foi um artigo que foi publicado na Nature no ano de 2010. E quando se fala de doença de Chagas, o mapa que é colocado em vários livros são mapas nesse sentido. Então, áreas endêmicas e áreas enzonóticas. E também, a parte dos principais vetores da doença de Chagas, pode ver que tem um branco aqui na nossa região amazônica. Então, na realidade, não é que muitas vezes não se tem os indivíduos. É porque as pesquisas ainda não eram realizadas nessa região. Tinha poucos estudos. Recentemente, nós estamos conseguindo reescrever alguns desses mapas com os estudos que estão sendo realizados nessas regiões. Ampliando algumas espécies, diminuindo outras. Por exemplo, o triatoma infesta, ele ocorria praticamente em toda essa região. Hoje, no Brasil, são focos isolados. O Brasil tem o certificado de eliminação da transmissão vetorial para o triatoma infesta, que era o maior problema da doença de Chagas. Hoje, o maior problema está com o panstrongelus megistros e triatoma sólida. Então, são estudos que estão modificando alguns desses mapas. Aqui, eu falo principalmente dos nossos estudos no Acre e em Mondônia, mas cito também outros estudos aqui na nossa região. Mas eu vou falar principalmente desses dois, que é onde ocorreram as nossas pesquisas. No estado do Acre, o primeiro caso de confirmação de caso autóctono da doença de Chagas, ou seja, aquele caso que foi confirmado que a pessoa pegou naquela região mesmo, foi em 1988. Nesse estudo, até teve a participação do professor Barato, que é um grande pesquisador dessa área de vetores também, e já confirmou a contaminação nessa localidade. A pessoa, quando se contaminou, ele morava nessa residência, aí fizeram as coletas, confirmaram, e quando procuraram ele novamente, já estava nessa residência. Você pode ver que nessa daqui não se sentia nem paredes. Aqui já estava uma residência já um pouco mais elaborada. E olha a cobertura. É habitações que ainda existem em algumas regiões aqui. Não é tanto como era antigamente, mas ainda existe. Desmatamento recente, e coberto com palha. Então, destrói o ambiente onde estavam os triatominos, eles vão procurar outro ambiente. No caso, residência com sangue fácil, é o local ideal. Aqui também tem um outro estudo que foi publicado em 1996, que fala da cardiopatia chagásica aguda, em caso aqui no Acre também, em caso autóctono aqui no Acre, em 1996. Então, aqui no Acre, basicamente, o que se tinha até pouco tempo era apenas esses dois estudos que se falavam de doença de chagás. No estado de Rondônia, o estudo mais antigo que eu conheço foi esse estudo, que foi o estudo da professora Débora Massaro, orientada pelo doutor Luiz Marcelo, Aranha Camargo, que é um grande pesquisador aqui na nossa região, parceiro de pesquisa, foi meu co-orientador no mestrado, abriu as portas do ICB, e é onde foi a minha base científica foi lá no ICB, 5 da USP, que fica em Rondônia. Então, nesse estudo que foi publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, o estudo da fauna de triatomines da ocorrência da doença de chagas em Montenegro, foi o primeiro estudo no estado de Rondônia, onde já foi descrito algumas espécies para o estado de Rondônia e alguns percentuais de infecção. Entre essas espécies foi colocado Rodinus robustus, Pansrongelus genipulatus, Rodinus pictus e Rodinus milés. Essa descrição de Rodinus milés, eu sempre coloco que provavelmente foi um equívoco, porque na época ainda não havia, nós não havíamos ainda descrito a espécie Rodinus montinegrense, que depois foi descrito um pouco mais na frente, e provavelmente essa espécie era Rodinus montinegrense, foi confundido com Rodinus milés, porque depois disso, em nenhum outro estudo mais nós coletamos essa espécie, então acredito que possa ter sido esse equívoco. Tanto que quando eu relato as espécies ocorrentes no estado de Rondônia, eu não sinto essa espécie porque eu realmente acredito que foi um equívoco. Então, foi demonstrado um percentual de infecção nesse estudo dos triatomínios coletados de 23,7% de infecção dos triatomínios por Tifano soma cruz, foi o primeiro estudo no estado de Rondônia. Então, até pouco tempo, o que se sabia de triatomínios nesses dois estados? Rodinus píctipis, Rodinus robustos e panstrongenus geniculados. Eram essas três espécies. Hoje, nós já temos no estado do Acre 11 espécies, no estado de Rondônia são 8 ou 9. Não recordo o número exato agora, eu vou estar mostrando como é que a gente foi descobrindo essas espécies no decorrer dos anos. Então, ainda, na época da minha graduação, eu comecei a pesquisar doenças de Chagas. Eu participei das coletas desse estudo aqui da Débora. Esses dados dela que foi coletado em 2005, publicado em 2008. Eu participei e tive a oportunidade de fazer uma capacitação de vetores lá na USP. E a professora Débora, inclusive, me coorientou no TCC. É onde despertou para mim o interesse de trabalhar. Então, quando eu fui fazer o meu TCC, eu trabalhei no município de Ouro Preto do Oeste e logo de cara nós já encontramos algumas espécies nas nossas coletas. E a mídia local deu uma atenção para essas nossas pesquisas. Saiu em vários jornais, Amol de Chagas em Ouro Preto, Barbeiro São Achados em Ouro Preto, Barbeiro Contaminado Identificado em Pesquisa. E é interessante, aqui nós tínhamos três espécies diferentes naquela época. Uma dessas espécies, inclusive, era uma espécie que não tinha relato para o estado de Rondônia. Eu nem sabia que ela não tinha relato para o estado de Rondônia, mas na frente nós escrevemos esse trabalho. Então, essas três espécies. Aqui a foto da professora Débora, Massaro, que começou as pesquisas lá em Montenegro, foi dado um destaque para ela também, e eu ainda bem gurizão ainda, nos 20 anos, pesquisando os triatomínios lá em Ouro Preto. E fizemos esse artiguinho, o primeiro relato da infecção de triatomínios por tripano soma cruz no município de Ouro Preto do Oeste, que foi o primeiro estudo mesmo daquela região que a gente confirmou o triatomínio infectado por tripano soma cruz, e nós tivemos 43,75% dos 32 triatomínios que nós analisamos. Então, um percentual maior, inclusive, do que foi encontrado pela Débora, que foi próximo de 25%, o que despertou para realizarmos um estudo maior naquela região. Então, o que nós observamos? Depois que houve aquelas primeiras publicações nos jornais, começou a chegar muitas pessoas entregando triatomínios para nós, falavam, olha, encontrei na minha casa. Até depois teve outras notas de jornais, das Palmeiras das Residências, exceto o voo da Palmeira do Babassu. E nessa época ainda, nós observamos que o Carlos Amante, funcionário da Funasa lá em Ouro Preto, ele já tinha alguns triatomínios inclusive lá na Funasa, e daí foi um parceiro nosso também nessa época nas pesquisas. Então, desses triatomínios que foram entregues, nós apresentamos um trabalho no Congresso de Medicina Tropical da ocorrência de ródulos robustos em residências. Então, a população levou 38 insetos para nós, apenas seis eram triatomínios, mas apenas entre aspas, né? Então, está mostrando o quê? Que só por ter aquela nota de jornal, as pessoas começaram a pegar outros insetos, predadores, fitófagos, mais começaram a pegar triatomínios também dentro das residências. E na época, a gente viu que não era domiciliação, era apenas intrusão, os triatominios entravam nas casas atraídos pela luz. Domiciliação é quando o triatomínio já consegue se reproduzir dentro das residências. E naquela época ainda em Ouro Preto, em uma trilha que eu estava realizando com os meus alunos, eu dava aula já em Ariquemes, na época, e uma trilha que estava realizando com os alunos, nós encontramos um triatomínio em uma árvore, que foi esse daqui, que é o Heratmos mucronatus, que até estava lá no jornal. E essa espécie, nós comprovamos que ela não tinha relato no estado de Rondônia e descrevemos essa primeira nota, primeiro relato de Heratmos mucronatus no estado de Rondônia. Depois, também foi descrito o primeiro relato dela aqui no Acre, uma parceria do professor Rodrigo Gurgel, lá da UNB, e recentemente também essa espécie foi descrita para a Roraima, com a parceria do grupo lá de Roraima, participação do professor Jard, que é um parceiro de pesquisa aqui do nosso grupo também. Então, no card da Fiocruz, quando trazia a região amazônica e falava dessa espécie, não tinha Acre, nem Rondônia e nem Roraima. Hoje já está todo colorido esse mapa devido a esses três artigos que foram descritos falando dessa espécie. E é uma espécie que, por muito, é descrita como uma espécie silvestre que não tem importância epidemiológica, vamos dizer assim, não é um vetor potente para a doença de Chagas. E esse artigo, eu sempre gosto de trazer, que é um artigo bem interessante, porque ele mostra que, às vezes, uma espécie que, teoricamente, não tem uma importância epidemiológica, possa ser que, em uma outra região, devido a algumas pressões ambientais, ela possa passar a ser uma espécie com importância epidemiológica. Então, por exemplo, na região de Apolo, na Bolívia, as pessoas continuam se queixando de picadas de triatomínios. Então, foi feito um estudo lá do processo de domiciliação de triatomínios em zona tratada com inseticida. Então, eles pegaram uma região que tem um tratamento com inseticida para matar os triatomínios e foram ver se mesmo com aquele tratamento encontrava domiciliação. E o que é que eles observaram? 152 domicílios foram visitados e 34 habitações tinham triatomínios, mesmo com o tratamento de inseticida. 23% das habitações. 160 triatomínios foram coletados em todas as fases. Então, era domiciliação mesmo. E desses, 98% eram eráticos no cronato e 2% panstronginus geniculatus. Duas espécies que ocorrem em Rondônia, duas espécies que ocorrem no Acre, duas espécies comumente distribuídas na região amazônica, o que deixa um alerta. E essa espécie, por exemplo, eráticos no cronato, aqui, por exemplo, na Venezuela, também já foi encontrada em domicílio. Aqui em Rio Branco, nós já encontramos domicílio com seis, só que nós não encontramos ninfas. Então, a gente tem que ficar esperto nesse sentido. Também é importante a realização de reunião com autoridades para produzir material educativo, material de divulgação para a população. Na época, nós realizamos esse card. Hoje, nós estamos fazendo um trabalho também muito legal aqui, lá na região de Cruzeiro do Sul, o grupo que o professor Paulo Bernardi citou, a Adela, Fernando e o Max, eles fazem um trabalho de palestra nas escolas da rede pública. A Fernanda está fazendo material didático muito legal e, em breve, nós teremos um material didático aqui do estado do Acre alto nível. Vou estar mostrando para vocês alguma coisa na conclusão da palestra. E, devido a isso, o que a gente fez? A gente começou a desenvolver algumas campanhas de profilaxia, ainda lá em Rondônia, no município de Arquemes, publicando trabalhos em eventos, indo nas escolas, fazendo esse trabalho de divulgação, esse mesmo trabalho que está sendo feito agora lá na região de Cruzeiro do Sul. E, com isso, as pessoas, os alunos das escolas começavam a encontrar os triatomínios e levar. Então, a infecção com o tripanossoma cruzi, de 11 espécimes, 8 foram analisadas e 50% estava positivo para a tripanossoma cruzi. Então, isso, os alunos da escola levavam e falavam o que encontraram na casa deles. Então, é uma coisa comum a ocorrência de triatomínios em residência na região amazônica. por mais que a maioria da população não conheça. Então, dando continuidade na linha do tempo, em 2012, o grupo ali de Montenegro, liderado pelo doutor Luiz Marcelo, com a participação do professor João Aristeu da Unesp, o Jader também participou desse trabalho, publicaram a descrição de rodinos montenegrense no estado de Rondônia. Uma nova espécie que foi coletada no município de Montenegro e recebeu o nome em homenagem àquele município, rodinos montenegrense. Então, foi descrita a espécie e não se sabia nada da espécie até o momento. Então, começamos os estudos para entender como é que funciona essa espécie, como é que é a multiplicação, como é que é a reprodução dela. Então, as distribuições. Ela foi descrita em Rondônia, então fizemos o primeiro relato dela aqui para o Acre, também fizemos o primeiro relato dela no estado do Amazonas, também foi feito o primeiro relato dela para Roraima, pelo grupo de Roraima. Então, três novos estados já comprovamos a ocorrência dessa espécie que foi descrita lá em Rondônia. Também, nos nossos estudos mostramos que essa espécie ela se infecta por tripanossoma rangelia, se infecta com tripanossoma cruzi e foi feito também o ciclo biológico dela para demonstrar como é que funciona a multiplicação dessa espécie. Então, esses dois estudos aqui foram fruto do mestrado da Adriana, que é aluna de doutorado hoje do doutor Luiz Marcelo. Depois, o professor Caio, também lá da UNESC, fez o cariótico do Alves Multinegrense e tem outros estudos já com rodos multinegrense mostrando as características do genoma e tudo mais. Então, o que acontece? Uma espécie que nasceu aqui próximo de onde eu estou hoje, Rio Branco, e que tem muito ainda para a gente estudar a respeito dela. Então, aqui no Acre, já, o que aconteceu? A gente via a mesma coisa de quando eu estava lá no interior do estado de Rondônia. E eu já vi que em outros estados também tem isso. Saem artigos de vetores selváticos da doença de Chagas em residência, ocorrendo de tratomínios em ambientes silvestres e domiciliares. Aqui, o condomínio de Rio Branco sofre com constantes aparições de tratomínios. Então, notícias que ocorriam e ocorrem na região amazônica. Então, nós decidimos fazer alguns estudos com tratomínios em residências. Entre eles, o primeiro, nós fizemos o acompanhamento durante um ano em um condomínio aqui de Rio Branco. Então, o condomínio aqui tem o croquis dele, o desenho, como é que ele funciona. Então, ele tem aqui uma área de floresta primária e aqui tem uma área de pastagem. Aqui por trás já é tudo residência. Então, era uma área que antes era um fragmento único. Houve o desmatamento para construir esse condomínio e durante um ano foram coletados, então, rodinus robustus, rodinus montinegrens e, eu não lembro se teve panstrolgêniculato ou não, só rodinus e panstrolgêniculato. Foi essas três espécies. Destes, 25% estava contaminado com tripanossoma cruzi e 5,6% estava contaminado com tripanossoma arranjela. Então, mais de 30% deles tinham algum tipo de tripanossoma. Isso daqui, eu estou falando de triatomínio encontrado em apartamento. Vem atraído pelas luzes e a pessoa pega no apartamento. Então, a gente foi lá, deu uma palestra no condomínio e explicamos como é que é a identificação. Isso aí circulou nos grupos de WhatsApp deles e, conforme eles iam coletando, eles ligavam e eu ou alguns alunos meus iam buscar. Esse trabalho aqui foi parte da dissertação de mestrado da Mariana que hoje está fazendo o seu doutoramento. experimentando. Então, durante um ano foram 36 triatomínios dentro de um único condomínio. Então, só mostrando para vocês aqui, aqui na época da construção do condomínio, então, essa área de floresta era uma área de floresta, está vendo aqui, ela emendava aqui, olha lá, mais ou menos aqui. Então, quando houve desmatamento e houve a construção do condomínio, foi desmatado toda essa parte do lado de cá. Hoje não tem mais nem isso, aqui agora é uma escola. E aqui, é uma área de pastagem, hoje isso aqui está cheio de maioria de residência. Então, ficou um fragmento florestal pequeno. Outros animais que são hospedeiros intermediários desses indivíduos e daí eles vêm para dentro dos apartamentos atraídos pelas ruas. Então, aqui mostrando 2010 para 2016 a mudança que teve nessa área. Outro estudo nosso que vai ser publicado agora no livro Atualidades em Medicina Tropical na América do Sul, também trabalho da Mariana, ocorrência de triatomínios e positividade para tripano somacruz, para tripano somatídeos, que aqui a gente não avaliou a espécie, em residência de Rio Branco. Então, o mapa de 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, mostrando onde tem ocorrência deles em residência. E é essa região aqui onde tem a maior ocorrência que fica o bairro Calafate, a região onde coletou a maioria dos triatomínios. Desses, mais de 313 triatomínios coletados, 256 foram examinados e chegamos a um percentual de infecção de 28,13%. Então, teve alguns anos aqui que se perdeu o dado, foi 2010 até 2012, 2013 perdeu os dados, 2015 perdeu os dados. Lembrando que isso são pessoas que levam os triatomínios para a secretaria. Então, se somasse esses dois anos que perdeu, acredito que seria próximo aqui de 400 triatomínios em residência. Fora, o tanto de pessoas que tem os triatomínios na residência nem sabe que tem. Só mostrando para vocês a importância disso. Outro estudo com triatomínios em residência foi lá em Cruzeiro do Sul, foi parte do mestrado do Márcio, onde foi uma dobradinha de orientação que eu e o Paulão fizemos com três alunos, um deles foi o Márcio. Então, nesse estudo foi a ocorrência de triatomínios em Cruzeiro do Sul, semelhante àquele outro. Então, 2016 a 2018, foram encontradas a espécie Rodinus montinegrens, Heratus muconatus, Rodinus piquius, Rodinus stales, Pontus strongelus geniculatus. E, entre essas espécies, teve um percentual de infecção de 9,1% para tripanossomatides. Outra espécie que foi relatada aqui no Acre recentemente, em 2016, foi Rodinus stale. Rodinus stale é uma espécie que ocorria predominantemente na Bolívia, ocorria aqui na região de Mato Grosso do Sul, no Brasil, e nós descrevemos o primeiro relato dela aqui em Rio Branco. E também, com essa espécie, também confirmamos a ocorrência dela infectada por tripanossoma rangera. E eu já comentei dele hoje aqui dentro da palestra. Então, uma espécie que se assemelha muito a Rodinus pictips, eles têm uma mancha aqui na tíbia, preta, e que se assemelha também com uma outra espécie que até o momento foi descrita apenas no Amazonas, que é Rodinus amazônicos. São essas três espécies que têm essa característica semelhante aqui na nossa região. Também foi feito o aumento da distribuição geográfica de Rodinus montinegrens e Rodinus stale, que Rodinus montinegrens ocorria apenas em Rondônia e Rio Branco. Então, mostramos a ocorrência lá em Cruzeiro do Sul e recentemente já temos comprovado no Amazonas e em Rorado. E o Rodinus stale, que ocorria aqui em Mato Grosso do Sul, Bolívia e Rio Branco, nós também mostramos que ela vai até lá em Cruzeiro do Sul também. E acreditamos que ela possa ocorrer em Rondônia, que até já tem um pesquisador parceiro nosso também, o André, que em breve vai estar publicando esse trabalho, o meu relato Rondônia dessa espécie. E também acreditamos já ter no estado do Amazonas. Inclusive, pegamos um indivíduo desse no Amazonas, só que quando foi feito a análise do tripanossomatídeus, foi degradada a genitália e daí a gente não conseguiu ter a foto da genitália para comprovar isso. Mas nós sabemos que tem no Amazonas essa espécie e em breve estaremos encontrando com toda certeza e publicando também. Outra espécie que descrevemos aqui para o estado de Rondônia foi o estado do Acre, foi Rodinus neglectus. Foi parte do doutorado do Leandro José Ramos e foi encontrado Rodinus neglectus foi encontrado em Palmeiras, em Palheiras, de uma reserva da UFAC, a fazenda experimental que atuava. Também foi encontrado a espécie panstrógenos lignários, tanto em Porto Velho, como aqui lá no estado de Rondônia, como aqui em Rio Branco também, aqui no estado do Acre, onde lá em Porto Velho foi encontrado dentro de um apartamento, no quarto andar, próximo à floresta, às proximidades ali do Rio Madeira e daí a aluna do Flavinho, Flávio Terracini, lá da São Luva de Porto Velho, pegou esse indivíduo, ele encaminhou para mim, eu identifiquei, fizemos o primeiro relato no estado de Rondônia e aqui foi encontrado dentro de uma residência. Então, depois a equipe foi lá, fez a procura para ver se encontrava domiciliação, não foi encontrado, que também fez parte do mestrado da Mariana. Também realizamos a confirmação da espécie Panstrúgelus Rufotubeculatus no estado do Acre, então, uma espécie que já havia sido relatada em um trabalho em evento em 1994 na SBPC, só que não tinha foto e não era citada como uma espécie daqui do estado. Depois eu consegui ter acesso àqueles indivíduos daquela publicação de 94, que eles foram coletados em caixos de açaí, e dos quatro espécimes que a pessoa tinha lá no Parque Zoobotânico daqui da UFAC, uma estava totalmente íntegra. Então, realizamos a confirmação dessa espécie, teve a participação do Nilson aqui também, que foi quem fez aquele resumo no evento, confirmamos a ocorrência. Em breve, nós teremos também publicado o primeiro relato no estado de Rondônia, participação do professor Cléber Galvão e a equipe lá de Rondônia que fez esse relato e também teremos o relato dessa espécie também no estado de Roraima, fechando aqui toda a parte da Amazônia Ocidental. Também tivemos o primeiro relato que constrói os registros no estado de Rondônia e Acre, são indivíduos que foram encontrados dentro de residências no distrito de Extrema, município de Porto Velho, e também aqui em Rio Branco, no bairro Calafate. Foi publicado na revista Arctatrópica e é uma das espécies de mais importância vetorial que existe atualmente no Brasil. Também foi parte da dissertação de mestrado da Mariana. E o tripanossoma sórdida que também encontramos dentro de residência, ou melhor, o tripanossoma sórdida foi encontrado em Ninho de Galinha, Galos Galos, parte também da pesquisa de doutorado do professor Leandro Ramos, é professor daqui da UFAC também, já concluiu o doutorado dele, onde na mesma fazenda experimental Catuaba, nós encontramos em Ninho de Galinha de uma residência que tinha lá abandonado. E essa é outra espécie de importância vetorial para a nossa região, e é uma das poucas espécies do gênero triatoma que ocorre aqui. Inclusive, é uma espécie com potencial de domiciliação, só que pouco nós conhecemos dessas espécies aqui ainda, principalmente o gênero panstrongelos, a gente não sabe muito onde eles ficam, onde eles se multiplicam, é uma incógnita que nós estamos tendo que descobrir aqui no estado. Então, esse gênero triatoma, lá em Roraima, tem a espécie triatoma maculata, que já foi encontrada em processo de domiciliação, em caixas de ar-condicionado abandonado. Então, foi encontrado em diversos estágios esses triatomínios, e foi publicado na revista da Memória Instituto Oswaldo Cruz. Outros relatos recentes que foi feitos no estado do Amazonas foi o cavinícola pilosa, o micotriatoma trinidandenses. São duas espécies silvestres que pouco se conhece, da importância epidemiológica delas, e eu acredito que essas espécies possam ocorrer tanto no Acre também, como em Rondônia, e esses artigos tiveram aí a participação do Éder, que é um parceiro nosso lá da Amazonas, também do professor Kleber Galvão, que vem auxiliando nas pesquisas aqui da nossa região. e no ano passado publicamos o livro Atualidades em Medicina Tropical no Brasil, o capítulo sobre vetores, e dentro desse capítulo que foi, tivemos a participação aqui de vários regressos nossos, na época foi elaborado pelos alunos que estavam concluindo as defesas, Fernanda, Ágil, Lamar, Soaílce, estavam concluindo as defesas de mestrado deles, e participação também do professor Paulão, que participou de alguns artigos desses que eu citei, e doença de Chagas, conceitos básicos, uma enfermidade negligenciadas, e seus vetores na Amazônia Ocidental. Então, esse artigo, ele traz uma explicação, uma linguagem mais básica, falando dessa doença, e ele conclui trazendo uma lista, naquele momento, atualizada, da distribuição de triatomínios aqui na Amazônia Ocidental, que fala do estado de Rondônia, Acre e Roraima, que são 18 espécies de triatomínios, distribuídas em vários estados, onde no estado do Acre, nós temos hoje 11 espécies. Só que, esse mapa já vai precisar ser atualizado, assim que sair alguns artigos que já estão em andamento, como, por exemplo, o Pansorongelus Rufotuberculatus, deixa eu achar ele aqui, aqui o Pansorongelus Rufotuberculatus, que vai pintar o mapa de Rondônia, vai pintar o mapa de Roraima, em breve, também o Rodinus Stahle, que também vamos estar pintando em breve, também, o mapa do estado de Rondônia, são algumas espécies que o Rodinus Stahle em breve vai estar pintando também o mapa de Rondônia, que a gente vai ter que estar atualizando esse material, a cada dois anos, aplicar um capítulo de livro, uma nova nota com essa atualização, acho que é importante fazer isso. E esse material de divulgação que eu comentei, nós temos um material que está sendo elaborado pela Fernanda, inicialmente aqui do estado do Acre, material, assim, de excelência, onde ela vem trazendo de uma forma interativa as pesquisas, então, por exemplo, quando clicar aqui em cima do teatoma sórdida, vai abrir o artigo que fala dele. Clicou em cima do Heráclito Muconato, vai abrir todos os nossos trabalhos que falam dele aqui no estado do Acre. Ah, esse estudo que foi aqui em Rodrigues Alves, clicou, vai abrir os artigos de lá. Trabalho de epidemiologia, triatomínio de residência, quando clica, abre, então vai ser um mapa interativo das nossas pesquisas. Ela me mandou a prévia, eu achei excelente, em breve esse material vai estar circulando aí como meio de divulgação para auxiliar até as secretarias de saúde. inclusive a Fernanda e a equipe lá de Cruzeiro estão dando até treinamento também lá na região com o pessoal de secretarias de saúde. Então, os estudos, além desses relatos, nós temos estudos vendo assim, como é que funciona a infecção desses indivíduos. Então, nesse estudo publicado em 2012, lá em Rondônia, nós comparamos floresta primária com área de pastagem e de um total de 106 triatominos adultos que nós examinamos, 71% deles estavam infectados. Então, nós examinamos os triatominos em diferentes estágios. E o que nós podemos observar? Ninfa 1, zero de contaminação. Por quê? Porque ela ainda nem se alimentou, ela não se infectou. Ninfa 2, já, 2,9. E conforme vai aumentando o estágio, vai aumentando a infecção por tripanossomatidos. Então, essa é uma característica comum que nós sejamos. Quanto maior o estágio, maior a contaminação por tripanossomatidos. Nesse estudo, na época, nós encontramos, descrevemos rodinus robustos e rodinus prolixos. Porém, depois nós vimos que rodinus prolixos não era bem rodinus prolixos. Na realidade, ele era rodinus montinegrens. Só quando esse artigo foi submetido, em 2010, a espécie rodinus montinegrens ainda não existia. Então, recentemente, publicamos esse artigo aqui explicando que no estado de Rondônia não existe rodinus prolixos. O que existe é o rodinus montinegrens. Então, a gente fez uma errata. Então, é importante que for descrever trabalhos falando da distribuição de triatomínios na região amazônica. Não citar rodinus prolixos, o que está escrito nesse artigo. Citar já que tem a errata que mostra que, na realidade, aquela espécie era rodinus montinegrens que nós examinamos ela depois. Nesse estudo, nós também vimos que com o aumento da chuva, precipitação pluvial que está aqui em vermelho, o número de triatomínios coletados aumenta. Então, quando a chuva começa a diminuir a época da seca, diminui a quantidade de triatomínios coletados. Aumenta a quantidade de triatomínios coletados. Então, isso mostra o quê? Que é o período de multiplicação deles nessa nossa região no período de chuva. O período de chuvoso é o melhor período que nós temos para coletar triatomínios na nossa região. Isso nós já tivemos outros estudos que mostraram essa característica. Também teve o estudo lá em Juparaná do Wesley, que foi o trabalho de conclusão de curso dele. E ele trabalhou também com triatomínios em Palmeiras. E ele mostrou 40,1% de contaminação desses triatomínios. E foi interessante que ele agrupou estágio inicial, nif1, nif2, estágio intermediário, nif3 a 5, estágio adulto. E ele mostrou também que conforme aumenta o estágio, maior o percentual de infecção. Onde o adulto teve 68,9% e o estágio inicial ficava em 13, 19%, intermediário próximo de 40%. Outro estudo realizado lá na região de Cruzeiro do Sul, esse daqui foi a fala de triatomínios em Nova Sintra. Qual que é esse aqui? Triatomínios Nova Sintra, em Rodrigues Alves, que foi parte da dissertação da Fernanda. Então, nesse estudo, naquela região, nós constatamos 15,6% de triatomínios infectados com tripanossoma cruz e nós encontramos uma, duas, três, quatro espécies de triatomínios diferentes. E aqui a gente realizando as coletas naquela região. Em outro estudo, também parte da dissertação do Madison, em uma região periurbana, lá de Cruzeiro do Sul, aqui próximo, foi constatado aproximadamente 25%, 24,5% dos triatomínios infectados também, por tripanossoma cruz. Também encontramos três espécies diferentes e outras com padrões, mas não chegamos à identificação de espécies. E nesse estudo dele, nós observamos o seguinte, que quanto mais próximas as palmeiras, maior a quantidade de triatomínios coletados. Então, aquelas palmeiras que foram derrubadas de 50 a 200 metros das residências, tinha uma média de 11, ou uma média de 35 triatomínios. Aquelas de 200 a 400, de 400 a 600, tinha 9 triatomínios por palmeiras. Então, esse estudo, a Débora já viu essa característica lá em Colônia também. Quanto mais próximo da residência palmeira, maior a quantidade de triatomínios. Então, mostrando o quê? Que ela provavelmente está também usando animais domésticos, pédio domiciliares, para estarem se alimentando os triatomínios. E esse estudo aqui já foi a dissertação da Ádila, na comunidade Boca do Moa, também lá em Cruzeiro do Sul, e dos 116 triatomínios que ela coletou, 3,8 estavam infectados por tripanossoma cruz. Essa é uma comunidade de aproximadamente 60 pessoas, aproximadamente 60 pessoas que vivem nessa comunidade ali, onde o rio Moa se liga ali com o rio Juruá. O estudo de epidemiologia da doença de chagas aqui no estado do Acre, que foi fruto do mestrado do Gelantes, foi me orientando também no Ciência da Saúde, mostrou o quê? Que 76,19% das transmissões de doenças de chagas no Acre são orais. Mas é importante a gente lembrar que para que ocorra a transmissão oral, tem que ter a participação do vetor. Por quê? Porque quem leva o tripanossoma até os alimentos é o vetor. Então, o controle do vetor, a ação em cima do vetor, ela também previne a transmissão oral. Porque a maioria das contaminações, quando os cachos de açaí já estão coletados, estão nas embarcações e estão sendo levados pelas embarcações, o que as pessoas descrevem são que as luzes das embarcações atraem os triatomines e eles vão para dentro daqueles cachos e daí na hora do processamento do açaí ocorre. Mas isso também, pessoal, é algo muito desesperador porque isso ocorre mais casos isolados em famílias, são casos dentro de famílias, surtos isolados. Não é esses açaís que são feitos industrializados para a venda, dificilmente ocorre. Isso é mais a pessoa que produz no fundo do quintal, uma coisa mais familiar. E aqui no estado do Acre, a gente viu que a região de Tarauacá em Vira, essa região aqui, onde teve a maior quantidade e número de casos, porém, depois, teve outros surtos na região de Cruzeiro do Sul e quase que todos eles surtos. É o município com maior ocorrência feijó e zona rural. Outro estudo interessante porque, como aqui nessa região, um município com maior número de casos foi feijó, a professora Patrícia, em seu trabalho de doutorado, ela foi coletar triatomínios nessas comunidades onde teve o surto. Então, ela coletou triatomínios, ela coletou sangue de cães e olha que interessante, dos triatomínios que ela coletou, 11,5% estavam contaminados por tripanossoma cruz. Dos cães, 8,98% estavam infectados por tripanossoma cruz, mostrando o quê? Mostrando que está tendo essa infecção dos animais domésticos. Dos cães, também teve um com o tripanossoma rangelii e teve um com o tripanossoma jansene. E esse relato de tripanossoma jansene foi uma espécie que foi relatada em 2018, um novo tripanossoma em 2018, em homenagem a Ana Maria Jans. Ele foi o primeiro relato em cães e o primeiro relato fora do estado onde ele foi descrito, no meio da floresta amazônica. Então, possivelmente, esse protozoar ocorre em diversas regiões aqui da Amazônia. E lá no estado de Rondônia também, em um outro estudo de pesquisa de doença de chagas, a Adriana, também coordenada pelo doutor Luiz Marcelo, durante um estudo de sangue em cães em uma região, em uma família que tinha um surto, uma suspeita de surto de doença de chagas. Então, eles coletaram sangue de cães, 42,8% estavam positivos para a tripanossoma EVANZ, que é um outro tripanossoma também que ocorre nessa região. 14,3% estavam com infecção mista entre EVANZ e T-Cruz. Então, também foi o primeiro relato desse tripanossoma lá no estado de Rondônia. E, recentemente, então, nós estamos próximos de finalizar esse trabalho, o trabalho de dissertação da Dani, Daniela, minha aluna de mestrado, que defende agora no dia 12 de agosto, e foi trabalhado em três comunidades da região amazônica. Então, foi trabalhado lá em Cruzeiro do Sul, na Boca do Moa, em Cruzeiro do Sul, comunidade Nova Sintra, em Rodrigues Alves, e também em dez comunidades de Humaitá, no Amazonas. E, durante esse estudo, foi feito toda uma triagem das pessoas, foi feito coleta de sangue, eletrocardiograma, feito outros exames, além do exame de doença de chagas. esse material aqui, é a comunidade Boca do Moa, aqui a comunidade Nova Sintra, e aqui algumas fotos das dez comunidades lá de Humaitá, que teve até um apoio do barco da UBS, que é um barco lá que faz atendimento. Então, quando era chegado nessas residências, então é feito atendimento, as pessoas que tinham suspeitas e tudo mais, coletado esse material, feito a triagem e mandado para análise. Como dados, nós temos de 477 pessoas examinadas, nós temos oito positivas, sendo que sete foi na comunidade Nova Sintra e uma na comunidade Boca do Moa. Então, a frequência ficou 1,44, 3,58 e nas comunidades de Humaitá não houve infecção. Essas duas comunidades, nessa comunidade aqui de Nova Sintra, nós já sabíamos que tinha tido surtos lá, então a gente já imaginava mesmo, já sabia que iria ter essas pessoas infectadas. Então, aqui os exames que foram feitas, a idade, então metade foram mulheres, metade foram homens, a idade variou de 16 até 61 anos, então todas as idades, e aqui os exames que foram feitos para confirmar. Também nesse estudo, nós realizamos coleta de triatomínios também, com toda a equipe participando, o Paulão aqui participando também, ali provavelmente já estava vendo triatomínio, apontando o dedo ali para ele, dando o dedo assim para o triatomínio sugar o sangue e ele pegar o triatomínio, do típico assim, Indiana Jones. e nessas coletas, porque daí a coleta de triatomínios nós só fizemos nessas comunidades onde teve pessoas positivas, nós não realizamos em uma etapa esse estudo. Então, na comunidade de Rodrigues Abos, nós tivemos 25% de infecção dos triatomínios e na comunidade de Boca do Moura, nós tivemos 66,67% da infecção dos triatomínios. Então, esses dados, eles ainda vão ser defendidos agora no dia 12 de agosto e a gente ainda vai escrever o artigo para publicar esse material. Então, eu finalizo essa palestra falando todas as espécies de triatomínios são consideradas vetores em potencial da doença de Chagas, mas o seu comportamento é que define sua capacidade vetorial. Então, grato a todos pela atenção, quero dizer que nenhuma dessas pesquisas seriam possíveis sem a participação valiosíssima dos meus alunos, que não existe pesquisador sem a sua equipe, sem os seus alunos, não existe pesquisador sem os seus parceiros, todos os parceiros do Luiz Marcelo, Jader, o professor João Alisteu, o professor Paulo Bernardes, o corpo docente do Ciência da Saúde, do CITA, a equipe da Fiocruz, da USP, do ICB, as agências de fomento que financiam os nossos projetos, que a gente está sendo tão atacado recentemente com corte de recursos e a gente consegue muitas vezes fazer milagre com pouco recurso que a gente tem, e aqui é só uma foto em uma das voltas por esse mundo amazônico, nas belas praias que se formam na época da seca, mostrando assim que isso que foi demonstrado nessa palestra é apenas a ponta do iceberg, que tem muitas e muitas e muitas coisas pra nós descobrirmos ainda nessa nossa região amazônica. Então é isso, grato a todos e agora estou aberto pra perguntas. Sensacional, Jonatas, muito obrigado, tá? Adorei. Isso ainda passa uma calma, cara, geralmente eu fico tenso aqui com medo da internet cair, né? E essas coisas, mas foi fenomenal, tá? Agradeço também a plateia que está aqui, algumas figuras conhecidas e agora por ordem cronológica eu vou passando cada pergunta que foi realizada, inclusive o senhor Luiz Meneghetti está aí, um abração pra ele, Luiz André Meneghetti, já deu um oi pra nós, tá? Eu vou inserir cada pergunta aqui, tá? Pra lermos junto e responder, começando a do Renato. Existem políticas públicas de saúde para diminuição de casos da doença de Chagas? Renato, é outro parceiro nosso muito legal e que começou também a realizar algumas pesquisas com Chagas lá em Maitá. Então, não sei se o senhor já conhece ele, Paulão. Um jovem pesquisador bem promissor, sabe? Então, Renato, infelizmente, assim, pouco, pouco, né? No sentido, assim, falando de estado, de estado, tem algumas iniciativas, mas a doença de Chagas, falando das doenças tropicais, ela é, assim, a quarta, quinta da lista, né? A prioridade é malária, é dengue e outras que são mais urbanos, vamos dizer assim, a doença de Chagas, ela fica um pouco descanteio. E a, quando a gente parte para o nível municipal, então, aí é quase inexistente mesmo. São poucos os departamentos de vigilância entomológica que os técnicos têm conhecimento, por exemplo, de como identificar o triatomino. São poucos os departamentos que o microscopista que trabalha com malária tem o know-how de ver o tripanossomo, às vezes, numa lâmina de malária, que é uma das formas interessantes da gente fazer, é treinar os microscopistas para quando eles estiverem fazendo análise da lâmina de malária, se eles verem o tripanossoma, aproveitar e já fazer o exame naquela pessoa, é uma forma interessante também de trabalhar. Então, são quase inexistentes. Aqui no estado do Acre tem uma certa preocupação, tem um trabalho realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, até porque o açaí, ele movimenta um certo recurso significativo aqui no estado. Então, nós temos aí a equipe do Janes na Secretaria Municipal, às vezes ele está no município, às vezes ele está no estado, e que eles fazem algumas inserções em outros municípios com esses trabalhos de doença de chagas, mas principalmente quando tem surtos, são mais trabalhos explorados, mas nós temos uma parceria aqui com o pessoal da Secretaria de Saúde bem legal, e principalmente em nome do Janes, que é um parceiro nosso e está também em várias das nossas publicações. Porque uma coisa que eu acho importante é aquele técnico que trabalha com nós, a gente não esquecer ele também na hora da publicação. Mesmo que ele não tenha tanta participação na escrita do artigo, mas é o cara que leva a gente lá, é o cara que traz o bicho para a gente, é o cara que auxilia, é importante a gente lembrar dele também, o nome dele também ficar na história da ciência nesse sentido. Certo, vamos para a próxima, tá? Todas serão respondidas. O Gilberto Moresco, que estava aqui com a gente, Boa noite. Por gentileza, gostaria de saber se há relatos de domiciliação de ródenos na região amazônica. Olha, Gilberto, é assim, os que têm, eles são, assim, um pouco questionáveis, né? Um pouco questionáveis. Mas existem outros países vizinhos aos nossos que eu já li estudos falando de domiciliação de ródenos. só que alguns questionam falando que essa domiciliação na realidade é meio que intrusão e não domiciliação. Então, é algo que a gente está precisando estudar mais. O que eu falo é que eu não duvido, eu não duvido. Recentemente mesmo, essa minha aluna que vai defender o mestrado, a mãe dela encontrou uma ninfa de ródenos dentro de uma escola. então, essa ninfa não chegou ali voando, né? Essa ninfa não chegou voando. Então, nós estamos precisando ter uma atenção maior com ródenos, que nós temos ródenos que têm capacidade de domiciliação. Agora, falando de ródenos prolixos, que até há algum tempo atrás, tem vários estudos no Brasil que colocam ródenos prolixos com ocorrência no Brasil, né? Mas depois, outros estudos mostram que pode ser que não ocorra, pode ser que não ocorra. Eu, pelo menos assim, ainda não confirmei. E pode ser que ocorra no Amazonas também. Então, tem grupos querendo confirmar a ocorrência de ródenos prolixos no Brasil, mas essa espécie é uma espécie que tem um grande potencial de domiciliação. E, se eu não me engano, em outros países tem confirmação de domiciliação dessa espécie, mas eu não recordo agora com certeza, mas se eu não me engano, tem. Mas fica um alerta a respeito dos ródenos. Jonas, só para ficar bem caracterizado, e eu aprender também, para ser caracterizado como domiciliação, tem que ser encontrado alguns estágios de ninfas dentro da residência? É, quando fala domiciliação, é quando a gente comprova que ele está se multiplicando dentro da residência. Então, a residência virou o lar dele, virou o domicílio dele. Então, como, por exemplo, nós encontramos uma ninfa, então, por exemplo, será que essa ninfa veio andando de uma árvore vizinha e chegou até a escola? Pode ser. nós encontramos também uma ninfa de panstrônjo nos geniculatos dentro de uma residência, mas só foi uma. Então, normalmente, a domiciliação, quando se encontra, é encontrado colônias, que nem aquele trabalho que eu mostrei do triatoma maculato em ar-condicionado, são vários. Então, ali você não tem dúvida, não, está tendo uma colônia aqui dentro. Então, não é um indivíduo esporádio, mas a gente tem vestígios. Por exemplo, em uma única residência, nós encontramos seis eráticos mucronatos. Seis. Mas não encontramos ninfa. Mas não encontramos ninfa. Aí encontramos ninfa de panstrônjo uma só. Encontramos uma só de ródinos. Então, até a gente pensa em fazer um trabalho falando de possibilidades de domiciliação, de intrusão de triatomínios nessas residências. A gente está pensando em escrever um trabalho falando de alguma coisa assim. A gente tem dados o suficiente para isso. Mas, assim, para falar com certeza que tem, a gente ainda não tem aqui nem no Acre, nem em Rondônia, ainda não, de ródinos e outros triatomínios. Certo. Grato. E o Gilberto, que falou agora há pouco, inclusive, ele também é autor de alguns desses trabalhos nossos, foi colaborador, chegou a iniciar o mestrado com nós aqui e agora está lá em Brasília. Sim, sim. Agora, próximo do Arenil, do Oliveira, existe algum mapeamento dessas espécies onde não há registro de barbeiros infectados? Onde não há registro de barbeiros infectados? Olha, esse mapa, que até mostrei alguns que nós estamos fazendo, por enquanto, a gente vai fazendo o quê? Onde a gente já fez estudo. Então, por exemplo, quando eu mostro o estado do Acre, eu mostro Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Feijó, Marechal Tamatugo, é lugares onde a gente já fez pesquisa. não quer dizer que os outros lugares não têm, não quer dizer que os outros lugares não têm. Mas eu ainda não fiz uma pesquisa em um local de eu encontrar triatomínio e não encontrar infecção. Normalmente, se tem. E essa infecção, ela varia aí de 15% até 70%. Depende dos lugares, depende do estudo. E quanto mais estágio adulto, por exemplo, esses estudos que deu menos percentual de infecção é porque a gente pegou pouco adulto. Os estudos que a gente pegou mais adulto, o percentual foi maior. E se a gente separar só os adultos, é 70% de infecção. E por que o adulto é o que mais preocupa? Porque o adulto tem asa. É ele que tem a capacidade de voar e entrar na residência. Então, quando é encontrado triatomínio adulto na residência, a chance dele ser infectado por triplano soma cruz é alta. O que faltava era a amostragem. Em grande parte da Amazônia ainda falta. Exatamente. Então, esse mapa que eu mostrei do Acre em alguns lugares, aquilo ali é porque a gente muitas vezes não tem perna. Aqui no Acre tem eu que oriento nessa área, agora começou a professora Andréa, que também trabalha com entomologia, o Paulon em Cruzeiro do Sul. Então, vamos supor que se a gente orientar um aluno cada um por ano, quantos e quantos anos a gente vai demorar para fazer a pesquisa em todo o estado? Então, não é uma coisa rápida, é uma coisa demorada. E devagarzinho, a esperança é que esses alunos que fizeram mestrado, daqui uns dias serão doutores e eles vão orientar outros e outros e outros e assim a gente vai formar uma massa crítica para daqui a um tempo a gente saber vírgula por vírgula onde estão esses bichos. Por exemplo, os panstrôngelos. A gente, todos os relatos que nós temos de panstrôngelos foram encontrados ao acaso. As pessoas, enquanto, levam para nós. Onde é que estão esses bichos? Não sabemos. Estão em oco de árvore? Vamos ver se a a Fernanda Madeira e o Madison Weber resolvam fazer o doutorado com a gente. Pois é, puxão de orelha, vamos lá. Vamos dar uma conversada com eles aí. A próxima é do Wesley Freitas. Professor, se eles predominam em acúmulos de rochas em palmeiras, o que ocorre para que haja esse surto em condomínios? Ah, tá. Aqui em rochas, para você ter uma ideia, em rochas é um lugar que nós estamos precisando pesquisar. Em cavernas é um lugar que nós estamos precisando pesquisar. Em Rondônia tem bastante cavernas, no Acre tem poucas, mas já fiquei sabendo que tem algumas. Lá na Serra do Divisor encontraram uma nesse tempo, né? Então, a gente está precisando fazer algumas expedições em cavernas, são um lugar interessante. Por que é que tem surto em condomínios? Porque em palmeiras, em palmeiras, praticamente todo tipo de palmeira tem triatomínio. E essas palmeiras que têm a copa mais robustas, elas têm um ambiente propício, porque ali tem umidade, ali tem lagarto, tem árvore, tem macaco, tem roedores, tem sangue para eles se alimentarem. E normalmente nas proximidades desses condomínios, dessas residências, sempre tem palmeiras. Aqui é difícil você ver uma cidade que a menos de 200, 300 metros não tem alguma palmeira de todas as residências, praticamente tudo. Em condomínio eles plantam palmeiras para infectar, às vezes tem aqueles fragmentos florestais que é obrigatório pelo governo deixar aqueles fragmentos. eles vivem lá. Aí o que acontece? Quando chega a noite e liga a luz, eles vêm atraídos pela luz. Eles vêm atraídos e entram nas residências. É o que nós chamamos de intrusão. Eles invadem a residência, mas por enquanto não comprovamos ainda a multiplicação. Agora da Sandra. Sandra Souza. Quais as instituições públicas ou privadas que recebem os triatomínios barbeiros para a identificação e confirmação da presença do protozoário no inseto para o estado do Amazonas? Olha, um lugar que é bom para se procurar quando encontra, a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual normalmente elas têm o Departamento de Entomologia. O Departamento de Entomologia que trabalha com vetores. Então, ligar para a Secretaria, perguntar onde é que fica esse departamento e levar para esse departamento. Se esse departamento não fizer a identificação do triatomínio e do tripanossomatídeo, normalmente ele tem parcerias para fazer isso. Então, aí no Amazonas nós temos o professor Eder que trabalha com esse tipo de identificação. Nós temos um mestrado aí no Amazonas de Medicina Tropical. tem equipe lá que também faz essa identificação. Mas uma alternativa mais básica é procurar a Secretaria de Saúde Municipal e o Departamento de Entomologia. Aí leva lá e lá eles tomam as providências cabíveis. Pelo menos uma análise de microscopia fresca para ver se ele está infectado com tripanossoma e eles têm condição de estar fazendo. E pode perguntar também, provavelmente o estudo de Medicina Tropical deve fazer também que eles trabalhem muito. Lá tem a parte de entomologia deles. O Elton até teve aquele trabalho de um surto com açaí que ocorreu no Rio Purus, né? Pois é, muito legal aquele artigo. Legal. Continuando aqui, o grande amigo professor Helder Morato, nosso parceiro da Alfaque de Rio Branco. Jonatas, parece haver uma relação entre a ocorrência dos triatomínios e a ocorrência de áreas verdes. Como isso afetaria a ocupação e expansão das áreas urbanas nas cidades da Amazônia? Existe mesmo, existe mesmo essa interação. Aí, às vezes, por exemplo, aí chega uma pessoa e fala assim, ah, então vamos derrubar tudo, né? Derrubar tudo que daí resolve porque não vai ter as palmeiras. Eu falei, aí que vai aumentar nas residências porque enquanto tem pelo menos a palmeira para ele viver, ele vai ir menos para a residência. Então, exatamente, conforme vai tendo o desmatamento desses ambientes, a possibilidade desses bichos serem atraídos para dentro da residência aumenta. Aí vem assim, como isso afetaria a expansão, né? É um detalhe assim que nós estamos precisando nesses mestrados interdisciplinares a gente desenvolver melhor essa interação com outras áreas. Uma vez, lá no CITA, um arquiteto me procurou com um projeto muito interessante, só que depois ele não fez a seleção. Ele estava falando que ele estava querendo dentro do mestrado desenvolver a projeção de residências já adaptadas para a região amazônica que ela já tenha mecanismo de evitar o contato com vetores. Então, ele já queria fazer casas, por exemplo, que já tinham um mecanismo para evitar entrada de mosquito, para evitar entrada de triatomínios. E, rapaz, um negócio muito interessante, só que ele não fez. Então, a gente está precisando realmente a gente pensar na arquitetura e urbanismo, pensando de como viver com isso, porque eliminar é quase impossível. Agora, no caso de um ambiente urbano, não sei se é a melhor alternativa, mas borrifação das palmeiras é uma alternativa interessante dentro dos condomínios, dá para fazer borrifação. Agora, quando você tem um fragmento florestal, fazer a borrifação é só matar todos os insetos. O Helder mesmo trabalha com abelhas, as abelhas também não sofreram tanto. Então, a gente tem esse desequilíbrio também com os outros seres. Agora, às vezes, só palmeiras isolados no condomínio dá para fazer um trabalho, talvez essa seria uma alternativa. E vamos continuar... Mais uma, mais uma para nós, ver como resolver. Agora, aqui do Wesley Freitas, em terrenos oriundos de desmatamento, será propício haver a presença de espécies de hidratomínios? Sim, sim, sim. Oriundos de desmatamento, sim, é possível. Também, terrenos que não houve desmatamento, também é possível, também. Tendo as árvores, né? Até vocês compararam com as árvores, né? É, eu cito a palmeira porque é um ambiente que o gênero rodinus mais ocorre. Mas, por exemplo, em ninho de aves, em outras árvores, ninho de aves ocorre em triatomínios, em bromélias, né? Também podem ocorrer triatomínios. Às vezes, árvore derrubada fica o oco da árvore lá, vai, vive uma paca lá no oco da árvore lá, pode ocorrer triatomínios. Então, nós temos outros ambientes também que podem ter essa ocorrência, não só palmeiras. É porque quando a gente também vê uma pastagem, em Rondônia é muito comum, você vê aquelas pastagens grandes e no meio da pastagem o que tem basicamente é babassu. Então, é o único ambiente que o bicho vai ter para ele ficar. Ou ele fica no babassu ou ele vai morrer torrado do sol. Então, por isso que em babassu lá a gente encontra muito triatomínio, porque é o único local que ele tem. Aí, quando a gente chega numa área de floresta, isso é uma comparação que a gente já fez. Em área de pastagem, a gente encontra mais de 50 triatomínios por plato. Em área de floresta, 5, menos de 10. Por quê? Porque tem outras opções. Eles se concentram mais. Interessante. O pessoal está elogiando, está parabenizando. Os amigos aqui, Vani Clay, a Fernanda Madeira, o professor Sérgio Prolo, tá? Só para... Opa, aqui do Flávio, tá? É minha e dele essa pergunta aqui. Voltando aqui. O Flávio Bicu de Oliveira. Jontas, quais os animais têm tripano soma cruze? Eu até ia perguntar para você se você acabou falando. Eu queria saber se ele se alimenta de sangue também de aves, além dos marsupiais, roedores, morcegos. O que que tem aí nessa lista aí? Se alimentam? Os principais são roedores, marsupiais e morcegos. Nos morcegos, por exemplo, é o principal local que ocorre a tripano soma rangélia. É morcego. Inclusive, nós estávamos organizando para fazer um estudo com tripano soma rangélia e morcego. Aí estourou o Covid. Eu falei, quer saber, eu vou mexer com morcego? Não, deixa esse negócio quieto. Porque tinha aquela hipótese que tinha visto que poderia ser dos morcegos, né? E encontrar alguns tipos de Covid, vai, vou mexer com morcego agora não. Mais para frente eu penso nisso. Então, esses são os principais. E podem, alguns outros animais, ocorrem outros tripano somas. Então, os triatomios também se alimentam de aves. também, por exemplo, eratinos mucronatos é uma espécie que se alimenta também de lagartos. Lagartos. Inclusive, quando a gente pegou um no laboratório para criar, a gente não conseguia fazer ele chegar no estágio adulto. Dava o sangue, colocava lá o rato para ele se alimentar, colocava a galinha para ele se alimentar, não se alimentava de jeito nenhum. A Fernanda sabe a peia que nós levamos com o bicho. A gente queria fazer ele chegar no estágio adulto porque a gente tinha suspeito que poderia ser um eratinos cuspidatos, que é um relato que não tem no Brasil. Aí, depois que a gente descobriu que ele se alimenta mais é de lagartos. Nós temos triatomínios que se alimentam de hemolinfa de inseto. Nossa, eu lembro na minha graduação que eu acabei vendo um artigo de registro de tripanossomatídeo em cobras, só que eu não lembro se era o Cruze, tá? Um pessoal lá de Minas, lá de Uberlândia, eu vou até tentar reencontrar esse artigo. Você citou o nome do Prolo? O Prolo, ele está colaborando com a gente com pesquisas com peixes, né? Uns trabalhos que nós estamos realizando com peixe, que é um trabalho de doutorado da Lucena, que é uma orientanda minha de Cruzeiro do Sul. E a gente controla tripanossomatídeo em peixes, meu amigo, em peixes. Tem tripanossomatídeo em jacaré, tem tripanossomatídeo em tudo quanto é bicho que você imaginar. Lagartos. Então, é o mundo, só que não é o Cruze. São outros tripanossomos, é o mundo, é o mundo mesmo a ser pesquisado, esse mundo tripanossomatídeo. Opa, chegou outro amigo aqui agora, cara, o grande professor Rodrigo Medeiros, e tem um comentário dele aqui, o Hélder agradeceu, parabenizou. E aproveitando, uma dúvida, amigo, eu sempre esqueço, é igual os ditra, é somente a fêmea do triatomino que se alimenta ou o macho também? Ali é os dois. É os dois. É os dois, não é que nem a gente vê em mosquitos, que normalmente é a fêmea que é hematófago. Então, no caso dos triatominos é os dois, macho e fêmea. Ótimo. E depois ainda tem minhas perguntas, calma. Do professor Rodrigo Medeiros, outro parceiro nosso de pesquisa aqui. Anos atrás, tivemos o encontro de tripanosoma e amostras de açaí em Feijó. Esse controle ainda é realizado? Há vigilância ativa? Se sim, qual o órgão responsável pela identificação? Rapaz, dessas perguntas, sabe aquelas perguntas que a gente não, assim, torce para não ter a pergunta? Mas tem que responder, né? Hoje, o órgão responsável é o mapa. A responsabilidade é do mapa. Mas não dá para uma, por exemplo, uma secretaria, uma vigilância sanitária falar assim, ó, não vou fazer porque é responsabilidade do mapa. Eu acho que tem que trabalhar em conjunto, né? A responsabilidade hoje se a gente for examinar é do mapa, mas a vigilância sanitária também tem que fazer esse trabalho. Ocorre a vigilância sanitária satisfatória se a gente for examinar em uma grande proporção? Não, não é satisfatória. Porque se fosse feito assim uma vigilância, seria bem melhor. Mas o processo de eliminação, por exemplo, com o processo de branqueamento que usa hipoclorito, alterações de temperatura, se for bem feito, já elimina o tripanosoma. O ideal mesmo seria a pasteurização, mas o processo de branqueamento ele já resolve. A questão é que os apreciadores de açaí, inclusive foi até uma tentativa de ser obrigatória a pasteurização, né? Que foi, se eu não me engano, aquele que já foi governador aqui do estado que levou a lei e ele perdeu. A bancada do Pará não aprovou o projeto de lei. Então, o que acontece? O processo de pasteurização para os apreciadores de açaí, eles falam que o açaí pede um pouco sabor. Mas assim, pede um pouco sabor para quem costuma beber o açaí sem açúcar, com um pouquinho açúcar. A maioria da população brasileira, o açaí dele é cheio de leite condensado, outras coisas misturadas, não vai fazer a menor diferença para pasteurizado ou não. Duvido que vai sentir diferença no sabor, porque eles não sentem muito gosto do açaí mesmo, coloca tanta coisa no meio. Agora, dizem, eu ainda não não comia açaí pasteurizado. Até uma coisa que eu estou precisando fazer para quando me perguntarem eu saber falar com mais autoridade disso daí. Mas, Rodrigo, sim, não é feito de uma forma satisfatória, não é rotina fazer. Normalmente, as pessoas vão fazer quando tem alguma suspeita. Que nem teve uma suspeita aqui de pessoas que tinham se contaminado com açaí lá do mercadão. Aí fizeram lá duzentas, as pessoas que beberam açaí durante aquele período foi, se eu não me engano, umas duas mil amostras que fizeram. Aí deu negativo. Então, é mais quando tem suspeita. Não tem essa fiscalização de rotina, não. Aproveitando que essa seria uma das minhas perguntas, né? Você acabou falando do branqueamento. O branqueamento seria colocar o cloro. Sim. Coloque pro clorito e daí tem alteração de temperatura. Ele vai lá próximo a 80 graus Celsius, depois desce e esse processo aí ele mata o petozoar. Dá uma fervida até 80 graus centígros. Não é pasteurização ou é? Não, não é pasteurização. É um processo que ela substitui a pasteurização. Inclusive, tem até uma... Depois eu posso postar. Se você encontrar o Fernanda, o Marcos, o Adigo, uma reportagem que eu dei uma entrevista para um jornal aí de Cruzeiro do Sul, do Juruá, que eu falei do processo de pasteurização. Se vocês encontrarem, postem no Facebook, por favor, aí o link, que lá tem um link falando do processo de pasteurização, do processo de branqueamento e explicando como é que funciona. legal. Vou colocar nos comentários desse vídeo aqui. E, continuando, eu sou paranoico, quem me acompanha já sabe, eu parei de beber açaí já faz uns oito anos, minha esposa também. Mas você falou para mim uma época que você colocava no congelador, deixava lá por três semanas que poderia ajudar a matar o parasitas eventualmente se ele estivesse por lá. é uma estratégia? É, mas essa estratégia minha já caiu já, porque o que acontece, eu já tinha visto um estudo que ele resistia ao congelamento durante um determinado tempo, resistia até tal tempo. Então, eu colocava lá depois de umas duas semanas do bico sem preocupação. Só que teve um estudo, se eu não me engano, da equipe até do Amazonas, que eles mostraram o quê? No momento do congelamento, o tripanossomo, ele vai para uma região onde é a gordura do açaí. E lá ele fica durante muito tempo e depois que aquele açaí é descongelada, aí ele fica flagelado e fica ativa novamente. Só que, resumindo, resumindo, quantos casos de chagas vocês veem ocorrendo no Acre que não é aqueles casos familiares, que foi preparado pela própria família de qualquer jeito. Assim, não é uma coisa comum. Na urbana, né? Não é uma coisa comum. Então, é porque tem uma repercussão, mas não é uma coisa comum. Então, eu mesmo, assim, eu não tenho tanta preocupação nesse sentido quando eu compro de uma empresa que tem um registro, por mais que eu saiba que não é feita a fiscalização, mas que eu conheça onde é feito, o procedimento que a pessoa faz, que eu conheça quem produz, eu compro e bebo com tranquilidade. Porque é interessante a gente saber a procedência. Não chegar numa esquina onde o cara está vendo a açaí numa caixinha de isopor, você não sabe a mínima ideia de onde ver. Aí, eu não aconselho muito, não. Mas, comprada onde a gente sabe a procedência, eu acho tranquilo. Eu até brinco com a açaí do Acre, às vezes, ele é mais saboroso por causa das perninhas do barbeiro, que está no meio. A pessoa dá risada. Porque, o estudo do Rio de Janeiro, o estudo do Rio de Janeiro, a maioria do açaí que é bebido do Rio de Janeiro é do Pará. A produção toda do Acre não chega a 5% da produção do Pará. Aí, eles fizeram um estudo no Rio de Janeiro e eles comprovaram que 10% dos açaís vendidos no Rio de Janeiro tinha DNA de triatomínios. Então, é uma coisa que ocorre. Ocorre. Está lá o DNA de triatomínio. Teve surto de doença de chagas por causa daquilo ali? Não teve. Mas, não estou dizendo que não tem problema. Eu estou dizendo que, às vezes, não é, não precisa chegar num ponto assim de nunca mais rouber açaí. É saber a procedência. Se a gente for pegar, tem um capítulo de livro que foi publicado pela Dani que mostra os surtos que ocorreram na região amazônica. Praticamente todos são surtos isolados de uma família que, numa comemoração, preparou açaí, a família bebeu, todos pegaram. É um processo feito pelas famílias. Inclusive, quando foi lá em Feijó, que teve aquele surto em Feijó e a Mariane, o Leandro, foram lá, no meio do Seringal, acompanhar aquelas pessoas, na hora que eles chegaram lá e mostraram os triatominos, as pessoas falaram ah, esse bicho aí é comum. Quando a gente vai lavar açaí, eles ficam boiando em cima da água. Estão entendendo? Então, está no meio mesmo. Só que as pessoas nem sabem o que é. Eu vou ver se eu reúno um material que é da Embrapa e outras que publicaram, as boas práticas do açaí. Vou fazer um vídeo, assim, educativo de uns cinco minutos. e postar uma ideia aí. Falando nisso, pessoal, quem não segue aqui meu canal, vocês são bem-vindos, tá? Vocês estão interessados por ser um tema da área de saúde. Tem muita coisa aqui sobre acidentes ofíticos, tem a playlist. Isso aqui vai entrar na playlist de animais de trecho da saúde. Não esqueça de dar um like aí, tá? E depois compartilhar com quem vocês achar que pode ter interesse, com seus amigos, tá? O Wesley, o Wesley, que eu cliquei aqui, era para ser outro, mas vamos primeiro na dele. Uma curiosidade, suas pesquisas que envolvem trabalho de campo, o senhor já chegou a pegar a doença de Chagas? Graças a Deus, não, Wesley. Porque é diferente da malária, que o Paulão já deve ter pego mais de 10, a doença de Chagas, a pessoa só pega uma vez. E leishmaniose, a malária, a leishmaniose, a doença de Chagas, e o acidente ofítico, é uma doença tropical negligenciada, tá lá na lista da Organização Mundial de Saúde. 21 hoje, Paulo? Oi? É 21 ou é 20 hoje? Eu não me lembro o número total, tá? Mas vou dar uma olhada, uma atualizada. Aí o Guilherme Carvalho fez um comentário interessante. Só um minutinho, só um minutinho antes de você falar. Aí o Wesley, é o seguinte, a doença de Chagas, ela é uma doença que raramente se tem cura na fase aguda. Então é uma doença que normalmente a pessoa pega a vida toda. Então tem que ter muito cuidado, é uma doença que os tratamentos não são efetivos, os tratamentos usados hoje são, no Brasil, é o Besonidazol, em casos extremos se usa o Nifrutinox, que é usado na Bolívia também, tem efeitos colaterais fortíssimos e a efetividade dele não é tão pouca. São medicamentos que foram descritos na década de 70 ainda e de lá pra cá totalmente negligenciada a doença. Então não é que nem uma malária que a pessoa pega numa pesquisa, isso daí é uma coisa que nós temos que ter cuidado porque é uma doença que praticamente não tem cura. Mas, como eu falei, tem pequenos percentuais de cura em casos agudos. Para os herpetólogos e os outros que vão a campo, eu durmo muito nas expedições em rede, sempre uso o mosquiteiro que evita do maranho, escorpião, bicho barbeiro e também os carapanãs mosquitos transmissores de doença, febre amarela, leishmaniose, malária e tudo mais pode ter na floresta, tá? Então tem que tomar esse cuidado. E esses medicamentos arcaicos se encaixam também no caso da leishmaniose que acho que é o glucantime, mesmo da malária, a primaquina e a cloroquina principalmente acaba com a gente também, viu? Mas vamos lá aqui, olha o comentário legal do Guilherme Carvalho, realmente na terra dos meus parentes em Pernambuco, nas serras, ocorre muito do bicho barbeiro nos preás e mocós nas áreas secas. Só pra... Legal. É isso mesmo. Aí o teu aluno lá da aplicação, tá? Do quadro de aplicação. Legal. O Moresco também. A Carolina também. A Carol é outra barbeóloga agora, Paulão. Ela que vai usar os dados de comparativo de métodos de coleta pra gente estar escrevendo os trabalhos. E vamos agora pra minhas perguntas, né, cara? Sim. Uma vez o... O... O Jontas me falou uma coisa super legal, nós estávamos em campo lá, né, cara? Aquele ambiente tenso, sai maranho, escorpião, pega ali, sai se vai vir uma cobra, ó, ninfa, né, cara? Era mais ninfa do que adultos, né? Isso que fica até... A gente fica até meio decepcionado. Coletar bicho barbeiro não é fácil, não. Envolve de roubar uma palmeira e tudo mais e dissecá-la. Lógico que tem o colaborador lá com a moto serra, senão a gente estaria sem perna aqui hoje, né, Jonathan? Se esses dois manejando, não tem como, né? Mas aí, é... Uma coisa que você falou pra mim foi sobre a possibilidade de quando encontrar as ninfas ou os adultos com sangue, o pessoal fazer um estudo molecular pra ver que animais que estão visitando pra se alimentar de sangue. Porque uma coisa legal que é pouco conhecida, imagina, naquele teu último slide, você falou que todo o triatomino é o potencial transmissor do tripanossoma cruzi. Mas o seu comportamento é que vai definir sua capacidade vetorial. Então, imagino que cada uma dessas espécies, desses principais três gênios, cada um deve ter um modo de vida, um estilo de sobrevivência, de visitar um ou outro, pode chamar de hospedeiro, esses animais são parasitados? Pode. Esse estudo de PCR seria bem legal se alguém fizesse um dia, nível de doutorado, se puder falar algo assim, vou mostrar como é que é legal. E é uma coisa que ainda está bem carente na nossa região. São duas coisas. Uma, a gente fazer o estudo de biologia molecular pra saber quais são os genóticos que estão ocorrendo na nossa região, que o T-Cruz, ele ocorre de T-Cruz 1 até T-Cruz 7, saber quais são eles que estão ocorrendo. Olha o Gelandes aí lá de Capixaba, que foi também meu orientante de mestrado também. Aí, dentro desses genótipos, por exemplo, dá pra gente saber quais são as possibilidades de manifestações clínicas, porque teoricamente os genótipos que ocorrem na região amazônica acometem mais problemas cardíacos. Mas o doutor Luiz Marcelo, em essas expedições que ele faz, ele já viu pessoas com alteração de vísceras e que não era leishmaniose, não era malária, ele suspeita que pode ser doença de chagas e alguns genótipos que não estão descritos aqui pra nossa região. E a respeito do recurso alimentar, é uma coisa muito importante, a gente estudar. Por exemplo, esses estudos em pele e domicílio, a gente vai lá e coleta o sangue que está dentro do triatomino e examina. Se tiver lá sangue humano, a gente está comprovando que estão se limitando de humano. E quais animais? Sangue de cães e tudo mais. E é até interessante porque a gente vê, por exemplo, a disponibilidade de alimento que ele está tendo. Porque muitas vezes não é preferência. uma vez eu participei de uma banca de doutorado, achei muito interessante que a moça estava trabalhando com o flebotomínio e daí ela colocou lá que a preferência alimentar dele era galos-galos, porque ela fez isso aí que você está falando com sangue dentro dos flebotomínios. Galos-galos é a galinha, a preferência dele é galinha. Aí o avaliador da banca falou, como é que você fala que a preferência dele é galinha? Você está lá cheio de galinha no quintal, será que ele prefere a galinha ou é a alternativa que ele está tendo? Então quando a gente pega um animal, por exemplo, num ambiente silvestre, a gente pode dizer que talvez seja a preferência alimentar dentro do que ele tem lá. E quando a gente pega num ambiente próximo aos domicílios, a gente pode ver a alternativa que ele está tendo e saber quais animais ele está sugando. E com isso daí, por exemplo, Paulão, a gente pega alguns triatomínios, um grupo, e daí a gente viu que lá está ocorrendo o DNA de paca no sangue. E em outra região, por exemplo, a gente vê que naquele outro triatomínio lá está ocorrendo o DNA de algum morcego. E daí a gente vê, por exemplo, que o genótipo daqueles que se alimentam das pacas é um genótipo e daqueles que se alimentam do morcego é outro. Aí já gera outra hipótese. Então provavelmente o TC do tripanossoma está ligado também com o hospedeiro, aonde tal hospedeiro tem tal TC, tal hospedeiro. Então cada pesquisa, o que ela faz? Ela gera mais perguntas do que mesmo respostas. Incrível! E o senhor Meneghete? Esse daí é o Meneghete Mor. É lá naquela cidade que tem uma vaquinha, Ouro Preto do Oeste, né? É. Um abração ao seu Luiz André Meneghete. Quando eu era criança, adolescente, nós tínhamos o nosso grupo lá, os adolescentes eram os da vaca, por causa que namorava tudo perto daquela vaca. Eu adoro, eu vejo aquela vaquinha e já paro naquele rodízio lá. Bom, agora para... Para finalizar, tá? Só para a turma aí que gosta também de anfíbios, lembrar que da secreção venenosa do cambo, da filomidoso bicolor, já foi mostrado que alguns peptídeos têm uma ação antimicrobiana contra o tripanossoma cruzi in vitro. Assim como também do plasmódio e da leishmania, tá? Aí eu me recordo que lá por volta de 2005, 2006, quando eu dava uma palestra por que preservar, eu falava assim em certo momento, nós temos mais de 5 milhões de pessoas com doença de chagas no Brasil. Naquela época tinha esse valor, 5 milhões de pessoas com doença de chagas que não tem um medicamento que vai curar, apenas a doença se torna crônica, acompanha o cara o resto da vida, praticamente. A minha pergunta é se você sabe, assim, o valor de quanto é estimado o número de pessoas com doença de chagas hoje em nosso país. Você sabe se tem esse número. É mais ou menos esse mesmo quantitativo, Paulo, não mudou muito, não. 5 milhões de pessoas com doença de chagas. É mais ou menos isso. O que mudou é que antes a maioria dos casos eram nordeste e hoje 95% dos casos são na região amazônica e a grande maioria é transmissão oral. E no Pará? Mais concentrado no Pará. É, incluindo no Pará, região amazônica toda. Jonathan, acho que não tem mais nenhuma pergunta, tá? Cara, eu agradeço, eu aprendi muito. É o que eu falo, pessoal, nós temos muito para aprender, tá? Você é a segunda pessoa que eu convidei aqui no meu canal para fazer uma palestra, tá? Foi maravilhosa. Eu sou agradecido mesmo. Uma rica informação. Isso aqui vai servir de atividade assíncrona para os meus alunos da enfermagem e também da engenharia florestal e da engenharia agronômica, onde eu ministro para a enfermagem e animais estres da saúde. O pessoal da florestal e da agronomia é a zoologia geral, tá? Mas também para as disciplinas no mestrado e doutorado de animais estres da saúde, com certeza esse vídeo aqui já vai se tornar parte do conteúdo. A não ser que eu chame você ao vivo para fazer a aula ou até presencial como nós fazíamos no período antes da pandemia, tá? E hoje também os meus alunos do CAP que nós trabalhamos protozoários hoje de manhã. Aí na hora que foi para falar de doença de chá eu falei se eu não vou falar agora não daí vocês assistem à tarde e eu registro aquilo ali como aula para nós também. Ótimo! E se inscreva aí no canal. E Jones, eu vou encerrar a transmissão daqui a pouco, tá? Depois nós nos subidimos. Você não foge não que nos bastidores eu quero agradecer você ainda, tá? Bom, muito obrigado mesmo, fantástico. Pessoal que assistiu o grande Jones aqui, tá? Obrigado pela presença de vocês. Compartilhe o link depois com outras pessoas se acharem que é interessante. É um assunto que não é só para quem está na academia, para pesquisador, é também para a pessoa leiga, tá? Porque tem uma importância enorme. O Jones quase me convenceu a voltar a tomar o açaí. Mas eu... Vem que eu venho aqui em casa eu vou te entregar e ele prontinho assim eu quero ver se você vai resistir. Eu não tomo, cara. Eu tomei lá na Duke, em Manaus. Eu tinha que entrar na floresta da Duke em 2017 ou 2018 e não tinha nem um Red Bull lá, né, cara? Aí passou um senhor com uma bicicletinha com isopor. Ô, o que o senhor tem aí? Açaí. Falei, me dá aí. E tomei, que era energia e fui procurar os anfíbios e os répteis dentro da floresta à noite. Foi a última vez. Falei, não, não vai ser agora que vai estar aqui, né? Foi a última recaída que eu tive por necessidade, tá? Bom, eu vou despedir então e fique à vontade com as suas últimas palavras, Jonathan. Eu quero agradecer o convite que é sempre bom a gente poder falar das nossas pesquisas aqui na região norte. Uma região que a gente tem pouco recurso, mas a gente tem muita vontade. E, graças a Deus, foi numa palestra dessa daí que eu fui ministrar em Cruzeiro do Sul a convite, se eu não me engano, foi até a convite seu, a convite da galera aí de Cruzeiro naqueles eventos e que eu tive o privilégio de ter as Barberettes, que é como é conhecida a Fernanda, a Adila e o Márcio sentando no meio também, né? Para alugar ele. E quantas pesquisas a gente realizou nessa região de Cruzeiro por causa daquela palestra. Então, cada palestra dessa que a gente ministra, a amplitude que ela tem, ela tem um efeito significativo, o que desperta novos cientistas, novos pesquisadores para estar desenvolvendo esses trabalhos. E, mais uma vez, meu amigo, grato aí por toda a parceria, colaboração, o senhor é um daqueles pesquisadores raiz mesmo, dos bons que nós temos aqui no Brasil, liderança aqui no nosso estado. É, dá para fazer uma farofa. E valeu, meu amigo, valeu mesmo e que nós possamos ainda desenvolver muito essa área de ciência e tecnologia aqui no nosso estado. E vamos fazer, é recíproco, tá? É um dos caras também, eu convidei você, o Hélder Morato que está aí, o Edson Guilherme das Aves e o Marco Silveira. Falei assim, olha, nós temos que dar mais valor para o pessoal daqui da nossa casa e a nossa casa é a Alfaque e a Alfaque pode ter seus campos assim separados, mas a Alfaque é uma instituição só. Foi 10 anos do curso de Biologia bacharelado aqui. Então, fiz questão de chamar quatro pessoas, não são os únicos quatro tops de lá, tá? Tem mais outros também, mas são pessoas assim que foram palestras incríveis de vocês quando vocês vieram para cá, tá? Naquela época lá. Bom, brigadão, Jonathan, vou encerrar a transmissão então. Pessoal, até a próxima aí, compartilhem aí, tá? Esse link aí para quem pode, quem possa gostar desse tema, tá? De super importância. E até o próximo convidado. Tchau. 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 Tchau.